Oi Libra, meu tarô vai falar com você, pra quem quer consulta particular, clica no link da minha bio, ei Libra, 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 essa era difícil tá passando, tá acabando, você saindo fortalecido, fortalecida disso, de tudo que aconteceu, de tudo que passou. Isso inclusive saiu pra outro signo hoje, né, e aqui vem falar que olha, isso aqui tá acabando, tá sendo superado, e por favor, não volte no passado, não fica voltando nesse tempo aqui, por quê? Porque se for pra voltar, que seja pra pegar impulso pra seguir adiante, levando consigo positividade, algo de bom, né, que pode agregar, e não pra te fazer esmorecer, sabe, pra não te fazer caminhar. Então, olha, pois é, porque se você voltar no passado, não vai ter jeito, tá, você vai viver esse luto eterno disso aqui, isso aqui é um cansaço extremo, é luta, é batalha, tá, aqui é você saindo fortalecido dessa situação, aqui é você voltando na situação, isso aqui já aconteceu com você, ou vai acontecer, e aqui é dizendo que se você continuar relembrando, revivendo, trazendo a parte negativa disso, você não vai prosperar. É sobre isso hoje. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.